Olá, hoje estamos aqui com o Juan Brandão, ele é engenheiro de software na Podium. Tudo bem, Juan? Tudo bem, olá. Então, Juan, a gente quer conversar com você aqui porque você tem um interesse em ética no desenvolvimento de software. É um interesse tão profundo que eu vi que você está fazendo um curso de graduação em filosofia. Não sei como é que a pandemia afetou as aulas desse curso, mas explica só inicialmente essa questão. Foi esta a motivação para você começar a fazer a graduação em filosofia ou foi alguma outra motivação além desta? Sim, essa foi a principal motivação mesmo. Desde quando eu era mais novo, eu já tinha essa ideia de, em algum momento da minha vida, estudar filosofia, porque foi um tema que eu sempre gostei, mas nos últimos anos eu me interessei bastante com quais são as implicações éticas do nosso trabalho desenvolvendo software. E aí, nessa ânsia de pesquisar e querer saber mais sobre o ponto, foi o que me motivou a começar o curso agora porque, para poder entender bem como a ética pode impactar no desenvolvimento de software, eu preciso ter um bom conhecimento de ética em si. E aí, a graduação em filosofia parece um bom lugar para me informar melhor sobre isso. E o que eu pretendo é poder seguir nessa linha de conhecimento e de pesquisa, entendendo mais, tanto da parte de tecnologia, que eu já tenho alguns anos de carreira e tenho esse conhecimento, quanto na parte de ética, que eu estou procurando aprender mais agora. É, eu vi que você já deu palestra em vários eventos, como por exemplo, Alixir Brasil 2018, Rubiconf, mas eu achei interessante que agora, esse ano mesmo, você foi lá para Paris e falou sobre ética no desenvolvimento de software. Eu vou deixar o link para esse vídeo. E o Danilo Monteiro, que é um ouvinte nosso lá no Twitter, ele perguntou como agir quando o nosso empregador propõe algo antiético para ser desenvolvido, uma vez que a gente precisa pagar as contas da casa. Sim, eu acho que essa é uma das dúvidas mais pertinentes e mais difíceis de responder sobre o tema, porque realmente é algo complexo, porque assim, à primeira vista, quando a gente para para pensar que a gente está escrevendo um código que pode ter impacto muito negativo na vida de muitas pessoas, o impulso inicial é pensar que você deve se negar a fazer isso, que é errado contribuir com esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem um trabalho desenvolvendo software, a gente depende do salário para poder continuar vivendo, para pagar as contas, algumas vezes para sustentar uma família. Então, eu gosto dessa pergunta porque ela é muito prática, mas ao mesmo tempo mostra como esse tipo de assunto é complexo, porque não tem resposta certa, assim, varia muito de caso a caso e, assim, qualquer resposta que eu desse, aqui, você só levaria em conta o contexto que eu tenho, o contexto que eu vivo, e o contexto é muito importante. Então, assim, uma pessoa no começo de carreira que demorou muito para ter alguma oportunidade na área e se depara com esse ponto, está vivendo um contexto muito diferente do que uma pessoa que já tem uma carreira estabelecida e tem outras opções de emprego caso precise se confrontar algum chefe para não implementar algum software que a pessoa julgue que vai ser prejudicial. Então, assim, eu acho que isso vai muito do caso, assim, só você que está lá, que passa por esse caso, sabe qual seria o impacto de você possivelmente perder esse emprego, se tem outras pessoas que dependem desse seu emprego para compor uma renda familiar, se você teria opções de, ou de poder ter algum dinheiro guardado para passar um tempo até conseguir outro emprego, ou se teria mais opções de outros empregos para conseguir, etc. Então, assim, é uma pergunta muito difícil e é uma resposta também que dá uma resposta definitiva, mas acho que o importante é pensar que, assim, entra muita coisa em jogo, e quando a gente está falando de éticas, são todos esses fatores que a gente tem que levar em consideração quando está discutindo se alguma coisa deve ou não ser feita. É, recentemente teve um caso de um aplicativo que é Elaine Naomi, que era lá da plataforma Tech, agora ela está em outra empresa, ela perguntou o seguinte, o que é que você achou dessa recente discussão sobre o FaceApp? Sim, eu achei bem interessante, até porque, assim, nos últimos, acho que nos últimos dois anos, é uma discussão que vem em volta, né, que está surgindo várias vezes, sobre como esses aplicativos, que esses aplicativos, assim, que são até meio divertidos, meio que pode parecer só uma diversão simples, eles são ferramentas que possibilitam empresas e até mesmo outro tipo de organização, coletar dados sobre uma parcela muito grande da população e tratar esses dados de várias maneiras, assim, que é difícil de prever. Então, assim, essa polêmica agora do FaceApp sobre como o uso desse tipo de aplicativo por várias pessoas é usado para coletar dados, para vender dados, para servir anúncios, para fazer treinamento de redes para reconhecimento facial. Então, assim, tem muita coisa que está por baixo da superfície, assim, mesmo que na superfície pareça só alguma coisa inocente e divertida, ele ainda pode ser, assim, uma coisa divertida, mas ele tem muita coisa por baixo. E existem, assim, existe um histórico desse tipo de dado ser utilizado para fins diversos e que são difíceis de prever, tanto para gerar anúncios, que é uma coisa muito comum que se vê hoje, de vários sites coletarem dados para servir anúncios personalizados, até mesmo para influenciar eleições, que é o caso que ficou bem famoso da Cambridge Analytica, que teve um papel bem grande na eleição de 2016 para presidente dos Estados Unidos, em que usou vários dados coletados por várias ferramentas, muitas delas aplicativos que se conectavam com o Facebook, para coletar dado demográfico e servir anúncio político muito direcionado e, assim, existe uma grande discussão e até julgamento sobre isso, mas isso teve um papel muito importante na eleição do Donald Trump em 2016 e em outras eleições pelo mundo. Então, assim, o impacto disso pode ser não só econômico em relação a empresas, mas também político, porque já tem experiência de que isso pode mudar o rumo de uma eleição e até os rumos da política mundial durante vários anos. E o que é interessante é que, assim, tem casos que são claros, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu estava na graduação, muitos anos atrás, o pessoal falava, ah, tem empresa que contrata você para dizer assim, ó, faça um sistema real e faça o paralelo do Caixa 2, né? Foi o que aconteceu no escândalo da Aldebrecht, eles tinham um sistema de propina, por sinal, é interessante porque parece que o pessoal fez a fraude em cima da fraude, né? Eles fraudaram os extratos da propina para poder incriminar pessoas que não eram culpadas ou que eles não tinham prova de que eram culpadas. Enfim, mas esse é um caso bem claro, né? Se você está fazendo um sistema, que eu queria dizer, olha, esse aqui é um sistema de propina para política, você sabe com o desenvolvedor que é uma coisa ilegal. Mas, por exemplo, esse caso do pessoal da Cambridge Analytica, que eles fazem, ah, vamos fazer um aplicativo assim, que vai simplesmente coletar os dados que a pessoa disponibilizou, porque ela vai aparecer um botão perguntando se ela quer disponibilizar esses dados para fazer o jogo, ela vai dar ok. Então, não estou fazendo nada de ético, ou de não ético, né? Como é que isso é discutido entre as pessoas que discutem ética no desenvolvimento de software? A discussão, assim, nos círculos em que eu participo e rola essa discussão, o ponto, acho que o ponto principal é sobre ter essa coisa de, dessa implicação ética ser escondida, porque tem, assim, esses casos, por exemplo, esse que você citou, que já está, assim, a própria definição do que precisa o software fazer, ele já tem isso de ser uma coisa ilegal, né? Assim, por exemplo, tem coisas que até dá até para discutir se é moralmente correto ou não, mas que são ilegais, por exemplo, fazer software para máquina de caça-níquel no Brasil, que é uma coisa proibida. Sim, existem projetos que são, assim, muito explícitos sobre isso e aí tem que ser a coisa para ficar embaixo dos panos, mas hoje em dia uma discussão muito forte é sobre casos de uso de um software que são antiéticos e não são e não são mostrados, assim, não são ditos para quem está fazendo software, até mesmo para quem está usando, como no caso da Cambridge Analytica, que você citou também, ou alguns casos de, por exemplo, de empresas que vendem serviços de software e mantém contratos com organizações que, assim, que violam direitos humanos, por exemplo. E aí tem trabalho por parte de, por algumas associações ou empresas que fazem esse tipo de uso para tentar ou fazer alguma publicidade positiva sobre o uso que está fazendo, mesmo que tenha algumas implicações morais negativas, ou para tentar esconder esse uso e mostrar o uso que a empresa ou o uso que a empresa ou o que o público considera como positivo. Então, assim, essa distinção de implicações morais do código estarem expostas é muito forte hoje em dia. E aí entra uma questão, você fez um curso de graduação na área de computação, né? E, então, a pergunta do Danilo Monteiro para você, eu acho que tem a ver, mas, pelo que eu entendi, você não é professor, né? Não, não sou. O Danilo fez essa pergunta porque ele é professor, ele sabe que eu sou professor, mas eu acho que a sua visão como uma pessoa que entende de ética e que foi estudante, e é estudante agora no curso de filosofia, mas como é que você trabalharia na graduação em ciência da computação ou em cursos de computação para que os alunos entendam a importância da ética para o desenvolvimento de software? Sim, eu acho que esse é um ponto, assim, bastante importante que eu acho bem legal esse interesse porque eu considero que a graduação é um ponto crucial para poder tratar isso e o que eu considero, assim, considerando a experiência que eu tive no curso que eu fiz e o conhecimento que eu fui obtendo ao longo do tempo, é que, assim, ter matérias voltadas para a parte de sociologia, de ética como um todo, até mesmo de história, eu considero muito importantes porque, assim, hoje em dia existe bastante esse viés de tecnologia, dela ser uma coisa legal ou uma coisa isolada e imparcial, mas ao longo do tempo, a tecnologia, isso, várias tecnologias, desde do motor a vapor até redes neurais, essas tecnologias foram acompanhando e causando mudanças sociais e que envolveram modos de governo, relações de trabalho, relações entre países e impérios e ter a ideia de como a gente chegou no ponto que a gente está hoje, historicamente, para entender qual o papel que a tecnologia tem na sociedade, eu acho muito importante e aí, a partir disso, poder discutir implicações éticas e morais e eu também acho importante isso englobar outros aspectos, assim, por exemplo, outras matérias por exemplo, em matérias de modelagem de sistemas trazer exemplos que, assim, principalmente modelagem de sistemas é um exemplo que eu uso porque onde eu vejo bastante essa correlação entre a funcionalidade, a parte, assim, de produto, de requisitos e a implementação técnica, assim, eu acho que para fazer essa ponte é muito importante estar ligado com exemplos do mundo real e que demonstram isso de que software, ele não existe num vácuo, ele sempre vai impactar pessoas e que esse impacto não pode ser ignorado porque como o software é uma tecnologia que dá uma escala muito grande para as coisas o impacto negativo que o software causa vai ter uma escala muito grande pode impactar bilhões de pessoas em um espaço muito curto de tempo então é bom ter essa noção em todos os pontos que a gente trabalha no ensino de tecnologia É, eu entendo que, além da gente pensar nos alunos, a gente tem que pensar, por tudo que você falou também dos professores, né, porque a maioria dos professores, eu mesmo nunca recebi nenhum tipo de treinamento de aula, nada, eu me interessei, assim, pelo assunto um pouco, não tanto quanto você pode fazer, eu li aquele livro Weapons of Math Destruction, acho que não foi traduzido quando eu pesquisei não tinha sido traduzido mas acho que tem a palestra no TED ou TEDx da Cathy O'Neill, acho que, e aí as palestras do TED geralmente são legendadas acho que o pessoal pode assistir, né, mas assim, é um negócio, é sério, ela até tem uma empresa agora que faz isso, faz análise de algoritmos, não análise, análise ética, digamos, temos, assim, de algoritmos, de verificação da qualidade ética dos algoritmos, porque realmente um algoritmo desses mal feito, às vezes mal intencionado, às vezes simplesmente mal feito por incompetência, como, por exemplo, acho que o exemplo que ela dá lá no livro é a questão de você associar criminalidade com CEP, né, só que aí a centralidade está associando criminalidade com pobreza, não com CEP, né Então, isso acabava penalizando mais certos grupos de pessoas E aí eu quero emendar com a pergunta da Jéssica Vilela, que ela perguntou como evitar ou lidar com bias, né, com viés em algoritmos de inteligência artificial também conhecidos como algoritmos discriminatórios Sim, esse eu acho que é um ponto bastante importante também E está bem em voga hoje Até porque, assim, pegando um gancho do que eu comentei, do impacto do software Esse tipo de software, de algoritmo tem, assim, impactos muito grandes na sociedade de hoje em dia Principalmente por empresas e governos que usam para fazer prisões preventivas Para fazer julgamentos, para liberar crédito Que em alguns lugares pode abrir ou fechar muitas portas na vida Das pessoas que são afetadas Então, assim, o viés nos algoritmos é muito É um ponto muito importante E, assim, é um problema muito presente hoje em dia E que, assim, os modos de tratar Assim, são Até onde eu ainda não tenho, assim, uma resposta muito definitiva Sobre, assim, um método importante para tratar isso Mas, assim, as coisas que eu já vi que são importantes Uma delas é É ter uma diversidade de pessoas que vão Criar esses algoritmos e Tanto criar os algoritmos quanto alimentar e treinar os algoritmos Porque alguns casos de viés são Sobre pessoas que historicamente fazem parte de minorias Socialmente e dentro de tecnologia Como algoritmos que Para análise de crédito Que, mesmo com dados muito parecidos Dão notas muito piores para mulheres do que para homens Ou sobre algoritmos de carros autônomos Que têm uma chance maior de atropelar pessoas com pele escura Do que pessoas com pele clara Ou algoritmos de reconhecimento facial Que não funcionam bem com pessoas trans ou não binárias Então, assim, muitos dos casos de viés nos algoritmos São viés contra pessoas de grupos minoritários E subrepresentados em tecnologia Então, rola muito o tipo de problema Em que, assim, se pessoas desses grupos Tivessem nos times que desenvolvem esses algoritmos Aumentaria bastante a chance desse tipo de problema Ser resolvido ou ser mitigado Ou até mesmo ser visto como uma inviabilidade Da solução antes dela ser lançada Então, assim, a falta de diversidade no mercado de tecnologia Prejudica muito o mercado de tecnologia em si E outra coisa que também é bastante importante É essa participação maior Na construção dos algoritmos de pessoas Que têm um conhecimento maior E mais estruturado de ciências humanas no geral Com sociologia, história, geopolítica, filosofia, etc Que eu até comentei na parte do ensino E isso, assim, não necessariamente precisa ser As pessoas que desenvolvem Que escrevem o código do algoritmo Mas podem ser pessoas que participam na concepção No teste Porque acontece bastante de Quando um algoritmo Um produto de software Um produto de tecnologia no geral Fica acessível ao público Ele é utilizado de maneiras que Que a própria equipe de desenvolvimento Não conseguiu prever E essas maneiras têm a ver com o contexto social Que a gente vive Com as estruturas de poder Que existem na sociedade onde a gente vive E ter pessoas que entendem disso Dentro da equipe que faz o algoritmo Vão ajudar as equipes A ter uma maior previsibilidade E entender melhor Porque esse tipo de coisa acontece Maravilha Então, agora eu vou entrar Numa outra fase da nossa entrevista Eu vou perguntar pra você É uma curiosidade que eu sempre tenho aqui Em relação às pessoas É como é que você se interessou pela área de computação O que foi que aconteceu lá no ensino médio Ou talvez até antes Que você disse Ah, vou fazer um curso de graduação Na área de computação Sim Assim, meu interesse surgiu Foi lá no ensino médio mesmo Faz uns Faz uns 10 anos Não sei o que é que eu estava no ensino médio E aí Começou naquela Naquela fase de De estar no ensino médio E não saber o que é que eu ia fazer Para a vida Não saber que tipo de carreira eu queria seguir Que curso eu ia querer fazer na faculdade E aí eu comecei a pesquisar E aí eu comecei a pesquisar Focando nas coisas que eu mais gostava na época Que eu gostava muito de matemática De física De física Gostava muito dessas matérias exatas E tinha, assim Gostava não tanto Mas tinha um interesse também Por coisas como Redação e filosofia E assim Eram os tipos de coisas que eu gostava E aí eu fui pesquisando Eu não achei nada que me interessou muito Principalmente, assim Parte de De indústria Parte de De De, por exemplo Engenharia química Foi um dos cursos que eu pesquisei Mas assim Não teve nenhum que me atraiu muito E aí Eu vendo pessoas que trabalham em tecnologia E a pessoa que mais me influenciou nisso Foi meu irmão Que Que trabalha com tecnologia também Que ele é Ele é bem mais velho que eu E ele tá na área de tecnologia Há bastante tempo Ele tá há mais de 15 anos na área E aí Vendo o que ele faz Eu me interessei Eu achei Eu tive esse interesse inicial De querer saber Melhor como funciona a área Como que é o dia a dia de trabalho E aí Eu fui conversando com ele Pra entender melhor E aí Ele até foi bem direto comigo De falar Tudo que ele considerava De ponto negativo De 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 ter bastante Essa visão de assim Você quer escolher isso Escolha Mas Eu quero deixar ciente De todos os problemas da área Pra você ter certeza Que quer entrar E não ir só na empolgação Porque é uma coisa que eu faço E isso foi muito legal Foi Foi uma conversa bem Franca E ele foi quem mais Me guiou Pra escolher a carreira E até no começo de carreira Até hoje Ele tem bastante esse papel E aí Foi onde eu decidi Que eu queria Queria conhecer mais Queria fazer um curso superior Na área E aí foi até também De onde eu consegui Os primeiros Assim O primeiro contato Assim Depois eu decidi Meu irmão Se me deu Assim Um livro De programação básica Livro de Sistemas Assim As coisas mais iniciais E veio que Apontou o caminho Pra eu ir seguindo E daí que eu foi Que eu Que eu comecei Na área E entrei Então Se foi Meu irmão Foi quem mais me influenciou Nisso Depois do interesse inicial Pra Pra mostrar E já dar uma Uma ideia melhor De como que ia trabalhar Com tecnologia Legal De certa forma Você teve sorte Porque você já teve O auxílio de uma pessoa Que tinha alguma coisa Já sabia dizer pra você Exatamente como era a área E aí Como é que é seu dia a dia hoje? Você tá como engenheiro De software na Podium Eu lembro que na época Lá do LX Brasil 2019 O pessoal da Podium Falou Ah nós vamos ter um escritório Em São Paulo Então eu imagino Que você estivesse Trabalhando nesse escritório Antes da pandemia E agora tá trabalhando Em casa Ou você já começou A trabalhar pra eles De casa mesmo? Sim É Foi Foi isso que Aconteceu De tá trabalhando No escritório deles Que Que foi uma coisa Que Que rolou No último Um ano Mais ou menos Da Da Podium Que Que é uma empresa Dos Estados Unidos Que decidiu abrir Um escritório no Brasil Então Mais ou menos Um ano atrás Que foi da Aconteceu A LX Brasil 2019 Eles estavam Assim Já estavam Começando Fazendo os trabalhos Iniciais Pra montar Escritório aqui Eu comecei Na empresa Em setembro Do ano passado E já trabalhando No escritório deles Aqui em São Paulo E aí Fiquei trabalhando No escritório Até começar a pandemia E agora tô Tô de home office Enquanto isso E como é que é Trabalhar De home office Como desenvolvedor De software Você Você basicamente Fica produzindo código Ou você Também tem reuniões Virtuais Como essa Que a gente Tá tendo aqui Ou tem outras Formas de comunicação É Acho que é Bem misto Assim A gente tem Algumas reuniões Virtuais Por Por teleconferência Mesmo De entrar o time Todo Ou parte do time Pra Pra discutir Alguma coisa É bastante Assim De Da estrutura De reuniões Que a gente Tinha no escritório Como Ah Ter uma Reunião diária Pra Pra ter aquela De todo mundo Saber o que tá acontecendo Retrospectiva Reunião de planejamento Etc E E no restante Do tempo Boa parte Eu fico Produzindo código Ou Documentação É Esse tipo De coisa Assim Na Na minha máquina Sozinho Mesmo E E Acontece bastante De ter uma colaboração Mais assim Pra Assim Ah Ou Por mensagem Assim Eu discutir algumas coisas Por mensagem Ou via texto Ou Revisão de código De Ah Mandar o código Pra ser revisado Aí a pessoa vai ver E vai responder E não E E ter essa colaboração Sem precisar Pra todo mundo Assim Dentro da mesma sala Virtual Falando Falando E usando webcam Legal E você Você sempre gostou De programar Na época da Da graduação Eu imagino Que você Goste Porque você Trabalha com isso Mas se você gosta De programar Você sempre gostou Na graduação Você Já sabia programar Antes de Entrar na faculdade Eu sempre gostei Assim Desde que eu Comecei Eu Eu aprendi A programar Assim Mais de Assim Fazer Minha primeira linha De código E dando Os primeiros passos Um ano antes De entrar na faculdade Quando Eu tava terminando O ensino médio E aí Dentro da faculdade Eu comecei a ver Mais Mais coisas De programação De fato Ter mais matérias Estudar lógica Paradigmas de programação Esse tipo de coisa E foi uma coisa que Que eu achei bem legal Na faculdade Eu gostava bastante E E Até hoje Eu gosto E E eu vejo bastante Como Como ao longo do tempo O olhar Que Que eu fui tendo Com O ato de programar Escrever código Se mudou bastante Eu acho isso bem legal Mas É uma É uma coisa que Desde que eu comecei a fazer Eu achei bem legal E com relação A Esse Ainda Voltando A sua ocupação Atual Você Você tá Por estar Numa empresa americana O seu dia a dia Nessa conversa Com os colegas Colaboradores É É É Inglês A conversa Sempre em inglês Sim Eu pergunto isso Porque você falou Que tem um escritório Em São Paulo Mas Assim Na grande maioria Do tempo É em inglês Porque Assim O O time onde eu trabalho Ele é do escritório Aqui do Brasil Então os membros As pessoas do time Todo mundo É aqui do Brasil Mas a gente Colabora bastante Com o pessoal Lá dos Estados Unidos E também Com o pessoal Que veio Pra cá Pra Pra ajudar A montar o time E a gerenciar Então assim De vez em quando Em alguma reunião Ou outra Acontece Da gente Tá na reunião E só E não ter ninguém De fora E aí A gente fala Em português Mas é Na menor parte Dos casos A maior parte Do tempo A comunicação É em inglês Seja tanto Por 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 chat De videoconferência Como por escrito A grande maioria É em inglês Mesmo E aí Uma pergunta Que eu gosto De fazer Também aqui É se você Enfrentou alguma Dificuldade Na sua carreira Ou durante Sua educação Que você lembre Que diga Não, pô Isso aqui Eu tive que superar Pra chegar Onde eu estou Sim Eu acho Que o A parte Principal Que eu tive Que superar Foi Que essa Dassem Primeiro Os primeiros Passos Na carreira Eu acho Que foram Os mais difíceis Tanto de Ter uma base Maior De conhecimento Tanto de Conhecimento Teórico De saber O que é Lógica De programação De entender Como que Se modela Um software O que é Um software De fato Foi até Uma aula Que eu tive Na faculdade Especificando O que é Um software Ter esse conhecimento Essa fundação E ao mesmo Tempo Fazer Essa ligação Com o dia a dia De trabalho E para Conseguir Algum estágio Algum emprego Onde eu De fato Contribuísse Fazendo software Porque uma coisa Que eu senti Principalmente No começo Da carreira Era Que Muitos estágios Em tecnologia Que eu vi Na época Que eu E que eu Participei Tinham a ver Com tecnologia Assim Mas em várias Outras áreas Que não eram Programação Como Como suporte Principalmente Eu vi Bastante Vaga E tive Alguma experiência Com suporte Ou até mesmo Parte de Só especificação Sem nada De De programação De fato Ou o contrário Então assim Considerando A carreira Que eu tenho Hoje De De Engenharia De software De fato De ajudar A conceber O software A fazer Arquitetura Escrever O código De fato Eu achei Bem difícil Ter essa Chegar Num ponto Onde eu conseguia Contribuir No nível Iniciante Nesse tipo De vaga Que exige Esses vários Tipos de conhecimento Ao mesmo tempo Procurando Uma vaga Onde eu conseguisse Preencher os requisitos E entrar Com conhecimento Que eu tinha Acho que assim Essa Foi uma parte Que eu achei Bem complicada Mas que eu consegui Que eu consegui Superar E foi Foi uma coisa Que eu acho Que foi Bastante De 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 acumulando Conhecimento Ao longo do tempo É Isso Você falando Lembrou assim Eu sou Host de um outro Podcast O Emílias Podcast Mulheres na Computação E tem Outros podcasts Também De Mulheres na Computação Somos Cíntia Eu acho que pode programar E lá as mulheres Sempre falam assim Olha O homem Quando ele vê A listagem de coisas Que são exigidas Para o emprego Se ele tiver 20% Ele se submete Ele se candidata A mulher não Mas Isso Elas sugerem Em geral Não Tente mesmo assim Mas é Fato que Eu estou falando isso Mas para deixar claro Sim Parece que o pessoal De empresa Geralmente Eles São bem Extensivos Na listagem De coisas Que eles esperam De um candidato Sendo que é muito difícil Encontrar alguém Com todas aquelas habilidades Sim E também Você só Você só vai descobrir Que Que as vagas Funcionam desse jeito Quando você já tem Alguma experiência Na área Se você Está chegando agora E você vê Aquelas vagas Com Pedindo para você Saber 15 Tecnologias diferentes Para um cargo Do júnior Você imagina Que a Que a área Realmente é desse jeito E que você realmente Precisa saber Aquilo todo Para começar E aí Eu tenho uma pergunta De alguém Que não se identifica Mas Tudo bem aqui É um perfil Chamado Walkaway Arroba Teas Sisters Of Mercy Pessoa diz Que é de São Paulo Que diz Que é Computer Science Student Estudante de computação Então eu acho Interessante Porque aí Eu vou Entrar na questão Do Elixir Ou Elixir Você como Fala mais Com os americanos Você fala mais Elixir É Lá no Elixir Brasil O Qual o nome dele Luciano Ramalho Ele falou Ó Se você está no Brasil Fala Elixir Se você está Falando com estrangeiros Fala Elixir Então por isso Que eu me acostumei Agora a falar Elixir Quando eu falo em português Mas ok Então o Elixir É uma linguagem De programação Criada pelo brasileiro José Valim Que até bem pouco tempo Era um dos sócios Da plataforma tech Foi uma empresa Com quatro ou cinco sócios Não lembro agora Mas foi comprado agora Pelo Nubank O José Valim Está lá no Dashbit Mas enfim Está todo mundo por aí E a linguagem existe Tem muitos usuários No mundo todo E a Podium Onde você está É um exemplo De uma empresa Que usa o Elixir Em produção Certo Mas essa pergunta Aqui do Walkaway É mais básica A primeira pergunta dele Eu acho que dá Para responder bem rapidamente O Elixir é compilado? Sim O Elixir é compilado Eu acho que dá Para você chegar lá No IEX No Elixir Interativos Você escreve Mas eu não sei Se o IEX Ele compila Antes de executar Eu acho que sim Eu não lembro Sim Exatamente Mas o O Mix Que é uma ferramenta Para quando você está Dentro de um projeto Quando você usa ela Para fazer tarefas No projeto Ela compila o projeto Por padrão E o IEX É uma das tarefas Que dá para fazer Desse jeito Então Por exemplo Se você quer Rodar um console Dentro de um projeto Por padrão Isso vai compilar O projeto inteiro Para você poder Rodar um O Rappel Lá dentro E aí a outra Pergunta Que é bem Básica Também É a seguinte Eu falo básica Assim Que você não precisa Ter conhecimentos Avançados De Elixir Para entender O que ele está dizendo Ele está perguntando Assim O Elixir Ele concorre Com Java Ou C Sharp E que tipos De aplicações Se pode fazer com ele Eu acho que Essas duas perguntas Estão meio que ligadas Sim Assim Na minha visão O Elixir Concorre com essas Linguagens E Para mim O motivo disso Tem a ver com a resposta Da próxima pergunta Que é Para que Qual tipo de aplicação É bom de fazer Com o Elixir E o Elixir Sim Na experiência Que eu tenho Ele é bastante bom Para fazer Backend De aplicações web Pelo jeito Que a linguagem Funciona E pela arquitetura Pela arquitetura Da linguagem Em si E do ambiente No qual ele é Executado Que é A máquina virtual Do Erlang Por várias Características Desse ecossistema Faz Elixir Ser uma linguagem Que é bastante Útil Para fazer Backend De aplicações web E É o tipo De aplicação Que também É bom de fazer Com Java Ou com C Sharp Então Por causa disso Eu considero Que é uma linguagem Que concorre Mas assim Dá para ter Ambientes Principalmente Arquiteturas Com vários serviços Onde pode ter Assim As duas Várias linguagens Assim Dá para ter Um serviço Que é Elixir O outro Que é Java O outro Que é C Sharp Ou dá para ter Um back-end Web Em Elixir Servindo Um aplicativo Android Feito em Java Ou em Swift Ou um aplicativo iOS Feito em Swift Etc Então assim Concorre Principalmente para essa parte De back-end Mas dá para ter Cenários Onde faz sentido Usar Elixir Junto com outras linguagens Uma pergunta Provocação Ok Se o Elixir roda Essa pergunta é minha mesmo Se o Elixir roda Na máquina virtual De Erlang Por que não programar Tudo em Erlang Tem várias empresas Que trabalham com Erlang O WhatsApp Foi feito Com Erlang Por que Elixir? Então Eu acho Essa pergunta Bem legal Que até porque Foi um mundo Ela ajuda a entender Como que o Elixir Foi criado Em si Porque A estrutura Do Erlang Ela é bem robusta E ela é muito boa Para servir sistemas Concorrentes Por exemplo Mas é uma linguagem Que ela É bem antiga Para os padrões Que a gente tem Na indústria De hoje em dia Ela é uma linguagem Antiga Já tem algumas décadas De Existências E tem Algumas Algumas Ferramentas E algumas Coisas dela Tanto de De simplicidade Para escrever o código Até como Funcionalidades Como Como metaprogramação Que assim Que em alguns contextos É bem útil Hoje em dia Que não Estão presentes No Erlang Então O Elixir Ele foi uma maneira De Poder aproveitar Toda essa estrutura Robusta Do Erlang Que já E que já existe Há várias décadas E que E que já tem gente Usando há muito tempo E que a gente sabe Que funciona bem Para esses casos De uso Trazendo algumas Coisas novas A mais Que facilitam Usar ela No ambiente Que a gente tem De desenvolvimento De software Hoje em dia E Eu gosto De fazer o paralelo Com De Elixir Com Linguagens Que rodam Na JVM Como Clojure E Kotlin Por exemplo Que são linguagens Que usam Do mesmo Da mesma Estrutura Que o Java Mas que são Outras linguagens Por motivos De poder fazer Coisas a mais Que ou são Difíceis Ou são Impossíveis De fazer com Java Exato Se bem que eu acho No caso de Clojure O Clojure Ele tem O match Digamos assim Dele com Java É pior do que De Elixir Com Erlang Que são mais parecidas Assim como Kotlin e Java Também são mais parecidas E aí você está Trabalhando numa empresa Que como eu disse Ela é conhecida Por ser Uma das empresas De um tamanho razoável Eu realmente não sei Eu me lembro de ter visto Um tempo atrás Lá naquele site Crunchbase O quanto de dinheiro A Podium já tinha recebido De investidores E quantos funcionários Mas realmente Não sei de cabeça Mas ela tem um tamanho razoável Não é uma startup Com dez funcionários Ela tem uma sede grande Lá no Acho que é Utah Se não me engano No estado Lihai Utah O que é que a Podium faz Como é que ela Como é que ela ganha E se Elixir É a principal linguagem No desenvolvimento Dessa solução Que ela fornece Sim Então a solução da Podium Ela é Uma solução Que surgiu Para ajudar Negócios Offline A terem uma presença Online Então assim Por exemplo O começo Da Da empresa Foi Assim Para alguns negócios Por exemplo Uma Uma oficina mecânica De bairro Ou alguma Revendedora De carros É assim De serem negócios Que era assim Era Bastante difícil De encontrar Na internet Assim Procurar na internet Ah quero ir no mecânico Aqui perto Era difícil de Achar bons resultados E principalmente Achando Era difícil de saber Se o serviço Era confiável Ou não Assim Do lado Do consumidor E para o dono Ou para a dona Desses negócios Era difícil Também De De mostrar De estar na internet Sabendo Ah eu tenho Uma Uma oficina mecânica Aqui no bairro tal No endereço tal E já vieram essas pessoas Antes Elas acharam isso Ou tal E aí Podem surgir Como uma Solução Para Para ajudar Essas empresas A terem Essa presença Tanto Ajudando a gerenciar As avaliações Que as empresas Recebem Então por exemplo Esse negócio Tem uma página No Google E uma página No Facebook E aí quem vai Pode deixar As avaliações Falando se gostou Ou não Do produto Do atendimento E etc É uma plataforma Que ajuda a agregar Essas avaliações Das ferramentas Para incentivar Os negócios A receberem Mais avaliações Tem ferramentas Também para Fazer a parte De comunicação Tanto da equipe interna Quanto comunicação Do negócio Com os clientes E boa parte disso É feita via SMS Que Que é uma coisa Que Que é bem fraca Aqui no Brasil Mas no mercado Dos Estados Unidos É muito grande Inclusive Quando Quando eu vi isso Até me surpreendi Que eu lembro Que foi uma das coisas Que eu estranhei À primeira vista Por ser algo Que já Já não é tão grande Aqui no Brasil E assim E tem Bastante coisa Em volta disso Mas o negócio O negócio principal É esse E Elixir Ele surgiu Como Como uma ferramenta Para ajudar Principalmente A crescer A entrega A entrega De soluções Porque isso veio Isso veio junto A uma mudança Arquitetural De extrair Serviços Diferentes De fato Serviços E funcionalidades Em serviços Isolados Para fazer uma arquitetura Mais voltada Para microserviços E também Para Para aguentar Mais tráfego Ao mesmo tempo Então mudou Essa adoção Seguiu Meio que Para esse caminho E Assim É uma coisa Que Que eu achei legal Que Que assim Funciona Bastante E É uma coisa Que eu achei legal De De estar lá Que é uma empresa Com uma Um time de engenharia Bem grande Assim Tem Tem mais de 100 pessoas Só no setor de engenharia E Elixir É a linguagem Principal Assim De serviços De back-end Tem Outras linguagens Usa bastante Javascript No front-end Com Várias Tecnologias Específicas Para front-end Mas a linguagem Principal De serviços De back-end É Elixir E Isso Funciona Bastante Assim A empresa Consegue manter Assim Sustentar esse negócio Usando a linguagem E é algo Que eu acho Bem interessante Principalmente Por Pelo tempo Que eu tenho De contato Com o Elixir Que quando eu conheci A linguagem Lá para 2015 2016 A linguagem A ainda estava Num momento Bem menor Tanto de adoção Quanto de De funcionalidades Tanto da linguagem Em si Quanto do ecossistema Então Eu acho Eu acho interessante Ver uma empresa Do porte Da pode Em questão de desenvolvimento De sócio Conseguir ter Elixir Como a linguagem Para suportar Esse negócio Principalmente Muito bom E aí Eu vou fazer Uma pergunta Agora Que Lembra um pouco Aquela questão Lá Do seu irmão Quando você Foi Conversar Com seu irmão Então Agora você É o seu irmão O que é que você Diria Para quem esteja Pensando em seguir Carreira na computação Sim O O primeiro Conselho Que eu daria É Sim É Dê muita importância Para os estudos Assim Fundamentais E Eu digo Fundamental Aqui Mas um exemplo Assim Do Do que é A base Para construir Um conhecimento Mais Mais específico Assim Dê bastante importância Para estudar Matemática Assim No tipo de De Nas vertentes Da matemática Que a gente Usa Geralmente Em desenvolvimento De software Que tem Em várias grades De curso superior Como matemática discreta Teoria de grafos Cálculo Etc Porque Assim É uma coisa Que É um conhecimento Difícil Do começo Mas que faz Muita diferença Ao longo da carreira Tanto isso Quanto Quanto lógica Modelagem De software Descoberta De requisitos Esse tipo De conhecimento É muito Importante E ajuda Assim Ele Ele dá um Tanto de trabalho No começo Da carreira Para Para começar No primeiro emprego Mas ele é essencial Para Para crescer Na carreira E chegar em cargos Mais altos E fazer softwares Mais complexos E que ainda assim Funcionam E aguentam O tranco Sabe E Assim Procure Referências Na área Assim Tanto de ter contato Com a comunidade Assim De Procurar acompanhar As pessoas Que você admira Que você acha Que faz um trabalho Legal E E Até para Para ter um exemplo De como as coisas Acontecem na área Assim O que que O que que está acontecendo Em tecnologia No geral Até mesmo Para poder Ter alguma referência Assim Poder Conversar Trocar ideia Perguntar alguma coisa Se Inclusive Se for alguma pessoa Que tem alguma curiosidade Que quer falar Diretamente comigo Pode falar Se precisar Deixa o meu contato Principalmente no Twitter Que é onde eu vejo mais Que pode falar comigo Que eu Que eu respondo E assim Tente ter esse contato Mais de perto Com pessoas que estão na área Porque Hoje em dia Com Com as comunidades A gente tem esse jeito De ter acesso A essas pessoas E E ter esse conhecimento De quem já tem experiência Pode ser bastante útil Vai te ajudar Tanto a entrar na área Quanto a A permanecer Se atualizando Então assim As duas dicas principais São essas De focar no conhecimento De base De tecnologia E Tentar ter um contato Mais próximo Com quem você sabe Que está lá E você admira É uma coisa Que eu Que eu observo também Nessa Nessa área Principalmente O pessoal Desenvolvimento de software Mas outras áreas também O pessoal Gosta muito De compartilhar conhecimento Eventos Os meetups Canais no YouTube Acabei de ver Um Um vídeo Sobre O cara O canal Linux Tips Ele fez um vídeo No canal dele Que já tem mais de 48 mil inscritos Para indicar Outros canais Uma coisa bem altruísta Inclusive com a pessoa Que eu entrevistei Lá no Emílio's Podcast A funk do Devolves E aí eu queria Aproveitar isso Fazendo a mesma coisa Que ele fez Só que agora Eu vou pedir Para você Indicar Só que aí Claro Agora Nessa indicação É aberta Então pode ser Um livro Filme Série Podcast Qualquer coisa Não precisa ser ligado Ser da área da computação Qualquer coisa Que você queira indicar Para os nossos ouvintes Tá É Sim Um Começando assim Por Assim Perfís Que eu acho Bem legal De De seguir Um deles É o do Perifa Code Que Que faz um Um trabalho Bem legal De De inclusão Na tecnologia E Não só de Trazer pessoas novas Para a tecnologia Como de compartilhar Conteúdo Que Eu acho bem legal O trabalho que eles fazem Outro Outro recurso Que eu acho Bem legal É de Assim Livros Técnicos De Assim Essenciais De De coisas Que Que são comuns De desenvolvimento De software Um por exemplo É o que é Ele é conhecido Mais popularmente Como livro Da Gang of Four Que eram Assim Quatro pessoas De De desenvolvimento E arquitetura De software Que eles fizeram Livros sobre Design patterns Que Aqui no Brasil Muda bastante A tradução Mas o mais comum É Padrões de projetos Então assim Tem o O título em inglês É Design Patterns Elementes Of Reusable Object Oriented Software É um livro Que É um livro De 94 Tem a minha idade E assim Ele Tem vários Termos De Que são Mais Que É mais fácil De associar Com Linguagens Mais antigas Ele fala Especificamente Sobre Software Orientado A objetos Mas eu Acho muito Legal A visão Que dá De De Ferramentas Tanto Ferramentas Assim De Não Ferramentas De código De fato Mas Ferramentas De organização De código E de lógica Que são muito úteis Para diversos casos Então assim É um livro Que Que eu li Faz Faz um certo Tempo Faz alguns anos Que eu li E que mudou muito O jeito que eu olho Para software E Outro livro Também Que Que até o livro Que você citou Antes É o livro De O Weapons of Math Destruction Da Kathy O'Neill Que Que fala Bastante Sobre esse Ponto de Viés Em tecnologia E Ele Infelizmente Ainda não tem Tradução em português Mas Assim Se você Souber inglês E tiver acesso Ao livro É bastante É uma leitura Muito boa E que Traz bastante Contexto Sobre esse tema E se você Não souber inglês Também você Pode Ver as palestras Delas No TED Que tem legendas E outro livro Também Puxando um pouco Para Para a parte De filosofia Que Quem Que tiver Interesse Foi um livro Que eu achei Bem legal E que um dos motivos Que eu gostei Foi que ele Ele traz uma visão Assim mais Geral De Filosofia Superficial Mas ainda assim Com bastante Conteúdo Que se chama Filosofia O básico Ou Filosofia The Basics Que é do Nigel Warburton Que ele Traz uma visão Assim De filosofia Que não Não exige Que você saiba Nada de filosofia Tanto que eu li ele Faz uns três anos Onde eu Eu sabia menos ainda Do que eu sei Hoje em dia Que foi bem legal E Acho que de livro É isso De Perfis Assim Eu acho que Tem vários perfis Que dá pra seguir E assim Além do Perifacol De outro Que eu Que eu indico também É o próprio perfil Do Luciano Ramalho Que é um Que ele Assim Ele é uma referência Muito grande De tecnologia No Brasil E ele Ele compartilha Bastante também É também bastante Contorno legal E eu acho Que é isso De Coisas no geral E também Se você Quis Tiver alguma coisa Mais Mais conteúdo Pra relaxar Que não tem a ver Com tecnologia Eu recomendo Avatar Avatar A lenda de Eng Que é um desenho Que passou Da Nickelodeon Que tá no Netflix Que é o O meu desenho Favorito Que é Que é o Uma coisa que eu tô Sempre reassistindo Porque eu gosto Bastante Legal É Sobre design patterns Saiu Recentemente Um episódio Do Hipsters.tech Sobre Sobre o Perifaculdio A gente vai Entrevistar a Carla Vieira Lá no Emílias Podcast Isso é legal Em breve E sobre Filosofia Eu não sei se você Conhece uma série Chamada Porque lá na sua Palestra Você falou Do Trolley Problem Sim Você já assistiu A série The Good Place Já Eles tinham uns episódios Eu acho que pelo menos Um episódio Que falam bastante Do Trolley Problem É Bem lembrado Eu assisti O The Place É bem legal E fala bastante Sobre filosofia No geral Um dos personagens Principais É um filósofo E realmente Fica essa indicação Também Bem legal Legal Então é isso Você já falou Que Arroba Juan Brandan Arroba Juan Brandan No Twitter Lá tem um link Para o seu site Que tem Bastante informação Tem link Para os seus vídeos Slides das palestras Isso Tem mais algum site Que as pessoas Possam saber mais Sobre você Não É o principal É É isso mesmo Lá no Meu perfil No Twitter Que é onde Eu estou Mais ativo E lá tem um link Para o meu site Que é onde tem Essas informações É por lá mesmo Existe alguma coisa Que você gostaria de falar Que a gente não tenha falado Que você quer agradecer Alguém Eu quero Primeiro agradecer O convite Fiquei bem feliz De poder participar E também Assim Legal de comentar Para quem Está ouvindo E é da área Para Olhar Com carinho Essa questão Da Da ética Na tecnologia Porque ela está Muito em voga E Assim Nos últimos anos E É uma coisa Que também tem Bastante a ver Com o momento Que a gente está Vivendo De pandemia Então assim Olhem para esse assunto Com Com atenção Porque É algo que está Ficando cada vez Mais importante Para a gente Que está construindo A tecnologia Verdade Então muito obrigado Juan Foi um prazer Conversar com você E tchau Obrigado Foi um prazer também Tchau Tchau